Onde parece? O carnaval? É ali. Coisa de sal hoje. Olha o que é do mar. A primeira. A tentação do carnaval. Olha o carnaval. Está dando esquenta de carnaval. Olha o mês para o carnaval. Vamos lá. Salva, sabinha. Centro de arroz de sal. Sábado à noite. Oi, gente. Oi, gente. Oi. Oi, Paola. Oi. já disse se virem se virem vaquinhas fofinhas dançando não sair a vaquinha passando paula opa ó lá ó aí eu não falei ó trenzinho da alegria passando o pai e depois eu volto lá pela gringa né não dá pra na rua pesada os milhos os colegas da paula tudo trabalhando o que é de cheio a mãe eu vou fazer uma décima hora da noite e que vim sempre eu peguei muito canto deixa assim em casa a gente pega mais um rio e aqui é a rua Muita gente, o pessoal na fila para pegar o dindinho do Aqualotox. Lá passeio. Calçadão, calçadão. Calçadão. Ô pai, vamos fazer a volta ali mais perto.